Aliás, e quero falar... Mas vocês são muito hábitos nítidos de tirar a areia para a cara das pessoas. Sabe quem está nesta fotografia? Quem é? É o Véria do Nuno Botelho e é responsável da Pastoral Cigana. Olha, só mostra que nós estamos muito de boa fé nisso. Sabe porquê que foi condecorada? Sabe porquê que foi condecorada? Ao contrário do Bloco de Queiro. Porque a criminalidade no Conselho de Louros, nestas comunidades, diminuiu radicalmente nos últimos anos. Não, você está a me enganar. Não, não, é verdade. E vou-lhe mostrar outro. O André Ventura, permite-me só esta nota que é importante para o nosso debate. O André Ventura tem focado, e bem, o problema de Louros não estar entre os melhores conselhos para viver. E eu mostro a lista. Os melhores são Lisboa, Porto, como se pode ver, Cascaio. Em matéria de criminalidade, estes conselhos aparecem todos à frente do Conselho de Louros. E eu posso mostrar, aqui está o número de crimes registados nos últimos anos. O ProDato, sim, que são crimes que são comunicados pela polícia. Mas número de crimes não por capita, não é? Número de crimes porque Lisboa e Porto têm... Número de crimes absolutos, sim, sim. É, pois, exatamente. Mas o Porto tem menos... Não, o Porto, quantos habitantes tem o Porto? Dois milhões, cerca de dois milhões. Não, o Porto de Conselho. O Porto de Conselho tem os mesmos habitantes que Louros. Coisa menos coisa, certo? E Louros, que é o sexto maior município do país, é curioso, aparece em nono. E repare, está a ver o número de crimes, a evolução de 93 de 2000, que diminuiu. O que eu estou a debater é que o combate que nós temos que fazer, por mais segurança no Conselho de Louros, é identificar os problemas e resolvê-los a partir da realidade. O que o André Ventura está a fazer não está a estigmatizar, está a torturar a realidade para as suas propostas poderem ter colhimento social. Porque você não está a estigmatizar, não está a estigmatizar, não está a estigmatizar.